Fala aí gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Léo ZJ e hoje vou mostrar pra vocês esses dois furpacks de reinada arrepiante que havia feito aqueles stories lá no meu Instagram e eu tinha feito na semana passada da voltagem vívida e hoje eu tô mostrando esses aqui pra vocês, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no meu canal, já deixa o seu like que eu posto vídeo aqui todas as semanas. Agora sim, vambora! E aí gente, voltei. Esse aqui são os dois furpacks de reinada arrepiante e eu já volto que eu vou abrir esses packs aqui pra vocês. Eu tô muito animado, pois são dois pokémons que vêm, né? Deles que eu gosto bastante, que é o Eevee e o Snorlax e essas duas moedas também que são sensacionais. E aí gente, voltei. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês essas duas cartas muito legais, que é essa do Eevee e essa do Snorlax. Gostei muito, são muito lindas. Eu não tinha essas cartas, agora vão ficar lindas na minha coleção. Eu gosto muito do Eevee, um pokémon assim, sem sombra de dúvida, um dos mais legais pra mim. Aqui tá o código pra vocês, tá? Vou deixar já essa carta separada aqui, né? Deixar perto aqui do Washwatch. E essa aqui é a carta do Snorlax, né? E aqui é o código pra vocês. Também vou deixar aqui perto do Washwatch. Espero que me dê sorte. Vamos lá. Ah, e antes vieram essas moedas aqui, é do Darmanitan, né? De Galar. E esse daqui do Surfeit, que é a evolução do Farfetch. Muito legais essas moedas. Muito lindas, muito lindas mesmo. Muito bonitas. Vou deixá-las aqui também. E agora vamos ao Unbox. Espero que venham cartas bem legais aqui nesse vídeo. Vamos começar. Esse aqui de Neve, Veniped. Esse aqui de Planta, Treinador, Fluffy. Olha que fofinho, gente. Adoro pokémons elétricos. E esse aqui, Fantasma, né? Bem legal. Bem legal. Código pra vocês. Vou deixar essa carta aqui. E aí o código separado. Vamos agora essa aqui. Esse Fantasma. Classform. Que eu fiz. Saturnino. Fluffy novamente. E esse aqui, olha que bonitinha essa carta. Golpe Fluido. Vou deixar aqui o código pra vocês. Esse aqui agora. Goroquei. Skull Bunny. Olha que legal essas duas cartinhas. Aron. Esse aqui de água. E esse aqui também, gente. Que legal. Gosto desse pokémon também. Ele que tava me... Como o Buzz lá do Pokémon Go. Tava querendo evolui-lo. E energia. Código pra vocês. Vamos nesse aqui. Aeracross. Classform. Lara. Olha o Hunter. E esse aqui, o Derling. Que legal. Vou deixar ele aqui separado. Código pra vocês. É, gente. Vamos ver se vai ver uma carta legal nesses aqui. Platform. Ghastly. Cubful. Peonium. Berrante. Olha. Que legal essa carta aqui. Gostei, hein. Tá. Código pra vocês. Código pra vocês. Ghastly. Cófim. Delibird. Cialiu. Peonia. E olha o Scorbunny. Uau. Código pra vocês. Código pra vocês. Esse aqui agora. Gente, outros Scorbunny. Diglett. Gollet. Energia. Espiral. Amel. E o Farfetch. Diga lá. Código pra vocês. E esse aqui agora. Hatena. Rockhoof. Widow. Isso aqui. Wallen. E energia. Código pra vocês. É, gente. Não vieram cartas tão legais aqui. Mas eu estou muito feliz. Com as cartas principais que vieram. Vieram essas cartas bem legais aqui também. E essas duas cartas aqui. Do Eve e dos Norlix. E além, claro. Dessas moedas sensacionais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreva aqui no meu canal. Que eu posto vídeo aqui todas as semanas. Até a próxima. Tchau.